Música E seja muito bem-vindo, esse é o programa Blix começando pelo canal da gente, canal 15 Eu sou o Fernando Prado e essa semana tá muito bom, Blix, tá muito bom, tá muito bom Vamos falar de novidades que estão rolando aqui na cidade e também na região Eu tenho convidados mais do que especiais, então fique ligado que hoje tá muito bom Antes de mais nada, entra aqui, ó, www.programablix.com.br E também me adicione através do meu Twitter, arroba Fernando Prado É muito simples, gente, me twitta lá que a gente vai trocando uma ideia, beleza? Tem vários abraços hoje, eu tenho que falar com várias pessoas aqui Começando por ele, Estúdio Eric, Eric Geber, pra você que é um profissional, um dos mais capacitados do país Eric Geber, então entra no site do cara e começa a conhecer o portfólio dele ontem, viu? Que ele é muito bom e tá muito próximo aqui de todos nós Tem também Bruno Mesquita, blog, abraço, Brunão, seu blog tá cada dia melhor Galera da Serifa, Uberlândia, Serifa, abração pra vocês Sirlei Design, Viviane Bernardes, Pet Shop Bicho e Rabicho Tem mais, tem mais, tem mais, gente Tem Núcleo de Inovação da FIENG Andressa Maio, conectada com a gente aqui sempre com o Blix Lidia Comunicação, um grande abraço pra vocês Alana Guerra, Carol e Danilo lá do InMedia E também as minhas super amigas do Duo Fashion Que estarão em breve aqui no Blix Em breve, muito em breve mesmo, assim, tipo daqui a pouco, entendeu? Então é isso aí, agora nós vamos falar com ela, que é a doutora Cíntia Cunha Dermatologista, pra saber um pouco mais das novidades em dermatologia aqui no país Cíntia, seja muito bem-vinda ao Blix mais uma vez É um prazer participar, sim, obrigada Cíntia, então, essa semana a gente tá falando sobre várias novidades que estão acontecendo, né? Aqui na região, em Belândia, no país E você acabou de chegar de um super congresso, fala um pouco pra gente É, eu estava aí no Congresso Brasileiro de Dermatologia Um evento que acontece todo ano, reúne mais de 5 mil dermatologistas Pra discutir sobre a pele Sim E teve muito assunto interessante, muita coisa legal pra gente falar Um dos assuntos mais discutidos no momento é a questão do sol e da vitamina D Tem muita gente aí que vai no médico, às vezes vai dosar a vitamina D E encontra um resultado insuficiente, às vezes encontra déficit de vitamina D no organismo E a grande questão é o que fazer Porque a gente sabe que a vitamina D é metabolizada com o sol Certo E aí a questão, devo tomar sol pra ter vitamina D, pra não ter osteoporose, o que fazer? Exatamente, porque eu tenho benefício de um lado, mas eu tenho um déficit do outro Tenho um déficit do outro Então assim, a vitamina D é importante A gente sabe que o sol é importante pra ela ser metabolizada Mas, a grande questão do congresso foi justamente essa É muito melhor eu repor vitamina D via oral Com gotas, comprimidos Ou melhorando a minha alimentação Do que me expor o sol Entendi Quando eu me exponho ao sol A longo prazo, esse efeito acumulativo vai me causar câncer de pele E falta de envelhecimento Uma coisa que eu queria ter ouvido quando eu era adolescente Que eu acho que quem é adolescente hoje pode ouvir, que é super legal É proteger-se do sol A gente sabe que o sol que eu tomo na infância e na adolescência Vai me custar muito caro no futuro Esse sol que a gente toma no dia a dia No dia a dia, ir pra escola, ir pro trabalho É, 70% do nosso fotoenvelhecimento Vem do sol que a gente toma na infância 70% Nossa, é muita coisa É muita coisa E fora o câncer de pele, o sol tá muito forte Então o que a gente viu é justamente isso Países que tem muita incidência de radiação solar Às vezes tem deficiência de vitamina D Porque não tem uma alimentação completa Entendi Então às vezes é muito mais vantagem eu ter uma alimentação legal Pra repor minha vitamina D Do que tomar sol Pode usar protetor solar no dia a dia Sem culpa Isso não vai te causar uma falta de vitamina D Desde que você tenha uma alimentação legal Peixes Ou às vezes suplementos alimentares Então assim, em relação ao filtro Continue usando Essa é a hora Continue usando Meio dia, de manhã, nas atividades físicas Não deixe de usar filtro solar E é importante retocar, né Quem passa primeiro de manhã, acorda ali Passa um pouquinho de filtro Chega a ser 3 da tarde Já não tem filtro solar no rosto, né Às vezes você até sente o creme na sua pele Mas ele não tá protegendo mais nada No mínimo, no mínimo dia a dia Passar protetor de manhã e na hora do almoço Mas quem puder reaplicar a cada 3 horas É o ideal E esse fator de proteção? Porque muitas pessoas falam assim Ah, a partir de 30 já não tem mais Não tem por que comprar onde 50, onde 80, onde 100 Como é que funciona essa questão do fator do filtro solar? Ó, essa é outra questão que foi muito discutida O protetor solar, quando a gente vê no rótulo FPS 30, 15, 50 É o quanto ele te protege da radiação VB Que é o que causa câncer de pele O ideal é acima de 30 De 30 até 60, 100 A proteção é muito diferente É muito pouca a diferença É de 94 a 97% de proteção Então o 30 é suficiente Agora tem que prestar atenção no rótulo Se tem proteção contra a radiação UVA O sol, ele tem dois tipos de radiação O VB, que é mais intensa no horário do almoço E a radiação UVA Que ela tá presente desde a hora que a gente levanta Até a hora que o sol se põe De uma forma constante É ela que causa envelhecimento de pele A radiação UVB causa câncer de pele A radiação UVA causa envelhecimento Então, a hora que eu levantei Caminhadinha, 9 da manhã Tem radiação UVA Então, olha no rótulo Você tem proteção contra o UVA e UVB Nossa, bom, bom saber Olhar no meu, inclusive É, dá uma olhadinha E, gente, em relação à caspa Alguma coisa foi falada? Foi Tem novidade aí? Tem muita novidade A gente sabe que 70% da população no mundo Sofre com a caspa Sim Tem pacientes que usam shampoo, anti-caspa E melhora Mas tem gente que nunca fica livre dela Tem muito paciente assim E um lançamento agora, uma medicação Que é um probiótico Ele vai agir aí no seu sistema imunológico Vai te ajudar a ter uma defesa melhor contra a caspa Então, quem tá sofrendo há muito tempo com a caspa Usa o shampoo e não melhora Tem novidade chegando aí Acho que a partir de outubro Já tá nas grandes drogarias Um probiótico Um complexo vitamínico Que melhora a sua imunidade Pra deixar o pessoal mais tempo aí livre da caspa Mas não vai deixar de usar talvez o shampoo Vai ser Não, a gente vai ter que associar o shampoo É complementar Mas é uma complementação Porque assim, caspa faz cair o cabelo Aumenta a oleosidade Do couro cabeludo Faz mal Às vezes você usa uma roupa escura Tá cheio de casquinha Então tem que cuidar Agora você estava falando Antes da gente começar a gravar Sobre as rugas Também tem novidades em relação aos cremes A dermatologia avança Eu acho que é em acavalgados É muito rápido Hoje tem uma tecnologia muito nova Quem tem muita alergia com creme Antirrugas Tem um creme agora no mercado Que você passa ele na pele E ele vai gerar um estímulo bioelétrico É a bioeletricidade Que barato Que vai estimular a migração dos fibroblastos Ou seja, a produção de colágeno pela sua pele Como? Eu passo um cremezinho Que não faz efeito nenhum Quando eu passo ativo por cima dele Aquilo gera uma carga elétrica Não acontece de choque Um choquezinho Que a gente não sente Mas no organismo E esse choque elétrico Ele vai estimular a sua célula a produzir colágeno De uma forma até mais rápida Do que alguns cremes Que interessante Um creme fantástico Já é sucesso fora do país há muito tempo E agora está sendo importado para o Brasil Então assim, é muita coisa nova, né? Agora, e talvez a maior novidade Do seu consultório é o iLipo É, o iLipo é o show de procura De bola É, eu tenho falado aqui no Blink Se eu não tenho mais nada em mim Comentado comigo na rua Perguntando Explica um pouquinho para quem está em casa O iLipo é um laser lipólise Ele vai agir direto na gordura Quebrar aquela gordura localizada que você tem Vai jogar para o sistema linfático E você consegue perder medidas Como se você fizesse uma lipo Mas sem o downtime Sem ter que ir pós-operatório Sem risco, sem cirurgia Sem dor Sem anestesia Você vai, faz o seu tratamento E volta para o trabalho E você consegue perder em média De meio a três, quatro centímetros por sessão Vai muito de cada paciente É uma sessão por semana Tranquilo Com resultados fantásticos Sim, em relação às contraindicações Vai, lipo Existem Existem contraindicações Pacientes que são grávidos Não podem fazer nenhum tipo de tratamento Quem toma o Rocutan não pode Até porque é muito sensível A pele fica muito sensível E pacientes que tem problemas cardíacos Hepáticos Aí precisa de uma avaliação médica Para poder liberar Mas a maioria das pessoas pode fazer E isso é bom que não te faz Sair do seu trabalho Da sua rotina Continua trabalhando normal Continua trabalhando normal Vai perdendo as gorduras localizadas E perde mesmo É um tratamento duradouro Não é uma coisa que vai voltar Depois de 15 dias Ou de um mês Tratamento muito bacana Para quem quer saber mais Seu site Seu contato com a gente Quem quiser saber mais Dicas Cuidados com a pele Meu site é www.sintiacunha.com.br O telefone é 3236-0500 Perfeito Sinti Muito obrigado 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 Prazer é meu E eu volto aqui a pouco Com muito mais novidades Aqui em Berlândia E no mundo Não sai da vida A gente já voltamos A ser ligada No programa Blix Essa semana a gente está Trazendo pra você O que há de novidade em Berlândia No mundo, no universo Porque eu vou longe Eu não sou fácil Não é Negócio aqui é difícil Estou trazendo a Marta Que é dona da Adikus O Berlândia Adikus é uma primeira referência No segmento de cosméticos De tratamento Inclusive Né Marta É De tratamento É diferente A gente costuma dizer Que a diferença De um cosmético Pra um tratamento É a concentração De ativos É Por isso que Eles vêm com a tarja vermelha É um remédio Que trata a pele Olha interessante O pessoal está em casa E já está acostumado Só a usar outros produtos Que só Só embeleza Uma coisa assim Mas a Adikus não A gente está tratando Mesmo essa pele Está tratando E até Os próprios ativos Eles acabam vindo de fora A indústria de cosméticos Ela investe cada vez mais Em ativos Em tecnologia Justamente pra isso Na França Eles tratam doentes de pele Doenças de pele Com cosméticos Olha que interessante Muito bom Bom A grande novidade É que a Adikus Agora está no Center Shopping Né Da loja em Berlândia Vai dominar o Berlândia Está sabendo Que bom né Mas precisava Principalmente para os nossos clientes Que a loja do centro Fechava às 18 Então tem aquelas pessoas Que precisam Comprar alguma coisa Depois do horário Precisa de uma atenção especial Ou os finais de semana O pessoal que vem de fora E às vezes é na urgência mesmo Né Um cosmético A gente acha que não Mas às vezes é na urgência Nossa é sábado Eu preciso E acabou né Né Para quem tem principalmente Filtro solar Filtro em pó É o que Na hora que Acabou É a hora que a gente lembra Tem que repor logo Quando que abriu a loja Mara? Ela abriu dia 28 de julho Já vão fazer dois meses E aí você está atendendo É o dia todo Até a noite É o horário do shopping É o horário do shopping O horário do shopping normal O pessoal está tranquilo Então em relação à Adqs Tá E quem ainda não conheceu Que quiser ir até lá Nós estamos fazendo as hidratações Na loja Quem quiser Olha que legal Comprar um tratamento E conhecer E saber qual é o passo a passo De usar esses produtos Também As meninas estão lá Para Tem uma cadeira De experimentação Que é essa cadeira Justamente para isso Eu compro o produto Mas eu quero saber Como é que eu uso No dia No dia a dia Então a cadeira da loja É para isso Acho interessante você falar isso Porque muitas vezes Muitas mulheres Eu acho também Alguns homens também Não sabem Sabem que precisa De alguns cosméticos Para se tratar Mas não sabem o que exatamente Vocês dão essa consultoria Na verdade O cliente vai lá Ele na verdade tem uma consultoria Do que precisa O que é indicado E até textura na pele Às vezes que nem Às vezes Nós temos o pó Com filtro solar E ele é muito bom Para quem tem Uma oleosidade excessiva Na pele Para combater Essa oleosidade Às vezes os homens Ficam Nossa mas eu vou usar pó Maquiagem Então a hora que a gente Passa na pele Eles ficam apaixonados Porque isso fica muito bom Mas pó Isso é novo para mim É pó com filtro solar É um filtro solar com pó Ele não é uma maquiagem Ele também não tem Um efeito comedogênico De uma maquiagem De ter que remover Com demaquilante No final do dia Tanto que Se a gente pede Que aplique várias vezes Se você passar a mão Ele sai Se você transpirar Ele sai Por isso que ele não tem Um efeito de maquiagem Que interessante Lista para a gente Tem várias coisas Então a Adicos está lançando Agora a linha Neoderm Complex Para quem já usa Ácido glicólico Para quem já faz tratamento O ácido glicólico Ele é um renovador celular Ele é diferente de uma esfoliação física Aquela esfoliação que a gente faz Com os grãozinhos Sim É que nem agora O clima está muito seco Acaba que quem trabalha Com ar condicionado Mesmo andando na rua O ambiente rouba a água Da nossa pele E acaba que mesmo Quem tem pele oleosa A pele fica muito seca Aí o que as pessoas fazem Passam muito hidratante Só que esse excesso de hidratante Na pele Acaba A pele vai ficando mais espessa E vai ficando Com uma aparência opaca Sim Aí essa época É a época em que a gente Deve usar os esfoliantes químicos São aqueles que vêm gel Certo Ou a linha Neoderm Que ela vem justamente Para isso Complementar A hidratação Ela faz uma renovação celular E já preenche E firma Então o que que eu faço Nossa Ela é bem completa Ela é completa E como um renovador celular Eu fiz um laser Ou eu fiz um peeling Passado um mês Um mês e meio Se eu não der continuidade A esse tratamento A pele volta a ficar espessa Sim O ciclo de renovação celular Para uma pele jovem São 21 dias Quando eu uso um renovador celular Eu acabo promovendo Uma renovação celular Mais rápida Eu dou estímulo Para as células Que estão trabalhando Mais lentamente Automaticamente Eu tenho uma pele Com um brilho bonito E o hidratante Que eu estou usando Ou para preencher Ou para firmar Ele consegue permear melhor Que ótimo Então muitas vezes É importante Viu o pessoal Que está em casa Dar uma ligada aqui Faz um peeling Faz algum laser No rosto E acha que acabou Com essa vida Estou tranquilo Você não mantém Não Que você vê Essa pele sua Tem que dar Essa manutenção Tem E é justamente isso As pessoas acham Que fez uma vez E não precisa fazer mais Pelo contrário Eu dei um estímulo De renovação celular Se eu parar de fazer A pele começa A queratinizar Muito rápido E aí eu vou ficando Com a pele espessa E às vezes É onde dá acne Por excesso de colimétrico Ou excesso de maquiagem E aí quando eu uso Um renovador celular Ou um esfoliante Eu consigo tirar Essa queratina velha Por isso que a pele Fica com brilho Fica mais nova Vai renovando mesmo Renova Agora aqui Você está trazendo É uma linha ou não? Você está trazendo Vários produtos aqui? Então Porque ele tem O ácido glicólico A 5% Que pode ser usado Durante o dia Tem a 10% Que é para ser usado A noite Então eu consigo Uma renovação celular Mais rápida Ele tem Uma máscara Com ácido glicólico Que se eu não quiser Usar o hidratante Eu posso usar a máscara Duas vezes por semana Complementando O meu tratamento Muito interessante Ele tem o sabonete Com ácido glicólico Também Porque ao invés De eu ficar usando Aqueles esfoliantes Com grãozinhos Tudo que é Tudo que é em gel Ácidos em gel Ele tem uma permeação Melhor na pele Entendo E o ácido glicólico Ele tem essa propriedade Ele tem Ele consegue permear E descamar A pele Para quem tem Foliculite Pode fazer Esfoliação Com esfoliante químico O resultado É melhor Ou para quem tem Aquelas A pele espessa Sim O que eu vou conseguir Com isso Uma pele com um brilho bonito Vou conseguir tirar As manchas da pele Perfeito Uma renovação Uma renovação Sim E um anti-age corporal Certo E o que acontece De um anti-age? Ele é diferente De um hidratante Um hidratante Ele devolve água Para a pele Um anti-age Ele faz uma renovação Da mesma maneira Que eu uso um anti-age Para o rosto Olha só Eu não faço uma prevenção Sempre no meu rosto Só que a gente não tinha Nenhum anti-age corporal Certo Então eu posso fazer A prevenção Tratar essa pele Quando eu tratei Eu paro de usar o anti-age E começo a usar Um hidratante normal Que ótimo Ali você trouxe É um pó ou não? Então É o pó que eu te falei Ah esse é esse pó Com o fator de proteção Que aí você Quer passar? Olha aqui Mostra aqui Olha que interessante E ele já tem Fator de proteção 30 É isso que eu estou vendo Tem Fator 30 Que isso gente Então eu aplico o filtro Pela manhã O filtro é o que tem Os anti-radicais Que é vitamina A Vitamina E E o pó Ele tem o VA e o VB Eu posso aplicar Quantas vezes eu quiser Ao longo do dia Eu já faço uma maquiagem Com ele Aham E ele já dá O efeito mate na pele Que ótimo Muito legal Muito legal mesmo Matinha Pra quem tem em casa Só lembrar isso aqui Só pra falar um pouco Desse fator Antes de falar de outra coisa Lembrar que é uma fotoproteção Não é só pra luz do sol Não é? Não As lâmpadas brancas Queimam muito A tela Tudo que aquece A tela do computador Ela emite uma radiação Que aquece Então também Por isso que hoje em dia A gente tem tantas pessoas Com essas manchinhas na pele Que elas dizem Ah são sardas Não são sardas São manchas cumulativas De radiação Ou do sol Ou da luz Ou do computador Então vai ficar o dia inteiro No escritório Na empresa Precisa de fotoproteção? Sim viu gente As luzes é isso que a gente Tá falando né Marjine? Precisa Vamos passar todo dia aí É e a mesma coisa também Às vezes as pessoas usam muito filtro solar E não removem direitinho Certo Aí é onde ela começa a ter acne Então a acne também é comedogênica Por excesso de filtro solar Então sempre ter o cuidado de remover Marjine Pra gente fechar o papo então Dá mais uma vez aqui os seus contatos Das duas lojas da Áticos Então Avenida Rio Branco No número 150 O telefone é o 3235 0659 Certo E a loja do Center Shopping É Que é o telefone é o É muita coisa É muita loja É o 3225 6540 Perfeito Aonde vocês estão lá no shopping? Qual região ali? Na Lala Antiga Indo pro Magazine Luiz Ah ok Por ali Não tudo bem Você vai ficar mais cara É só perguntar pros seguranças Eles indicam Tá tranquilo Marjine muito obrigado mais uma vez Obrigado também E você vai sair daí Que já vai filmar E já voltamos rapaz Olha só Essa semana a gente falando aqui Das atualidades Da cidade de Uberlândia Que tá rolando por aqui Maravilha Muito legal Agora eu vou trazer Pra minha audiência bombar Tá saindo assim Estourando O povo gritando Mulheres bonitas no Flix Mostra pra mim Eu tenho Manu Minucci E eu tenho também Li Florencia Olá meninas Oi 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 O site aqui embaixo Pra você já conferir Eu quero saber um pouco mais Sobre isso Vocês são blogueiras Vocês são personal stylist Vocês são produtoras de moda Li Consultoras Consultoras Também Estão dando palestras E fazendo treinamentos Pelo Brasil É muita coisa Li Começa por você Me fala um pouquinho Como é que é a sua vida Assim Você é produção Você é consultora Como é que você consegue Juntar isso tudo Então Eu e a Manu Nós trabalhamos No estúdio Eric Que é um estúdio super É o melhor Melhor De Berlândia Não o melhor De Berlândia Eu sou suspeita pra falar E então a gente faz produção de moda lá Então pra book Fotografia Casamentos Não casamento a gente Coisa Vocês não falam É porque o Eric vende muito casamento Vende Vende É o forte dele Mas vocês ficam mais com as produções De 15 anos De 15 De book De moda De tudo Falou que tem que produzir Tem que ter um toque De moda A gente tá lá pra fazer isso Certo E então Depois Eu conheci a Manu Nesse meio mesmo De produção pra revisa De editorial Sim E como eu tava muito Que gente O pessoal acha que blog É muito fácil Mexer com blog Não gente Dá um trabalho Danado E eu falei assim Ah Manu Você não quer participar comigo Vamos dividir esse canto Já que ela também É do ramo Sim Então vamos Vamos juntar E fazer a coisa melhor Sim E funcionou pra caramba A gente pensa mais ou menos Assim A gente pensa mais ou menos Não A gente pensa muito parecido E funcionou muito E uma complementa mesmo A outra Muito O blog O blog é muito legal Ah Manu não é de Uberlândia Não Eu sou gaúcha Quase 3 anos Que eu tô aqui em Uberlândia E assim Trabalhava já com móveis Formada em móveis E é minha paixão Aí vim pra cá Casei E aí já Casou em Uberlândia? Não Casei no sul Ah tá Porque agora Não dá pro sul pra casar E aí eu vim pra cá E já entrei Direto na área Conheci o Eric Conheci a linha Através da revista E aí a gente Deu certo Nossa parceria E nunca mais Não te mudou Como é que são As postagens no blog? Você posta um dia Ali posta Como é que funciona? Ah assim Não tem uma ordem Não tem muita regra não Sabe A gente deixa fluir Tem dias que Eu ligo Ah Liz Posta hoje Que não Que eu tô meio apertado Ou as vezes As duas postam ao mesmo tempo Aí sai um atrás do outro Assim É bacana Assim A gente interage Influindo É E é legal que vocês têm Gente de todo o país Todo o país Que entra Como é que vocês se relacionam com as pessoas Assim Acabam virando fãs na verdade São pessoas que estão ali no blog Mas acaba virando fãs também É muito bacana Assim Poder ir no shopping O pessoal te reconhecer E vir a pessoa A gente fala Ai Eu adoro o blog Acompanho vocês Isso é muito bacana É muito bom Assim A gente ir lá Vendo o blog Tem pessoas conectadas Que dá pra ver Já onde são Esses pedazinhos que a gente nem Foi ali que existia Sabe Nossa Muito importante Mas ao mesmo tempo Dá um lado negativo Assim Nossa Então eu tenho que me vestir Super bem Dá uma cobrança Então Ai Eu vou Eu vou Eu vou Não 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 assim Mas assim Que a gente tem que dar o melhor Que assim Porque elas seguem a gente por esse motivo Sim Pelo lado fashion Pelo olhar fashion É Mas às vezes quando você quer sair com o cabelo bagunçado Alguma coisa Aí você pensa Será que alguém vai me reconhecer Vai tirar uma foto Eu não vou lá Eu penso muito nisso Mas não Mas assim Tem dias que Né Manu É Tem dias que a gente acha que a gente está muito basiquinha Tem gente que acha que isso é uma arte Ai Que ó Agora me fala Alice A moda hoje assim Pra vocês que estão no blog todos os dias aí A moda hoje ainda é muito relacionada com o poder aquisitivo Assim Tem que ter grana pra caramba pra andar bem vestido Pra ser legal Não De forma alguma não É pra andar bem vestido você precisa ter criatividade Que é o E atitude Que não adianta você ter muito dinheiro E você não saber combinar as coisas Não saber comprar Porque eu acho que muito é não comprar demais Mas saber o que vai comprar Entendi E a moda é assim Pra ir em todos os lugares Pra todo mundo ver Então assim Hoje tá fácil Tem muitas festas Maravilhosas aqui no Brasil Sim Que assim A moda tá muito acessível Verdade Pra todo mundo Vocês já chegaram a desenhar Já desenham também Assim acessórios Roupas Como é que é a Manu? Eu já faço parte da equipe de estilo Uma marca E assim Sempre que quando dá Porque assim É o ramo É o desejo Às vezes a gente já com desejo De vestir uma peça Que a gente não encontra Então a gente acabava fazendo Nossa, é o máximo isso É bacana Isso é o máximo você também Ah, eu invento coisas Você inventa coisas? Eu invento Acessórios Acessórios Me dá essas loucas Assim Eu invento muita coisa E pra onde que o blog caminha agora? Vocês se tornaram dual fashion agora há pouco tempo E a partir de agora Qual que é a meta de vocês? Realmente são mais pessoas a acessarem Ou a trabalhar as tendências? Assim A gente mescla de tudo um pouco A gente quer atender todos os gols Todas as regiões do Brasil Sim Hoje também tem até uma Uma coluna Uma parceira Que escreve uma coluna dominical Dando dicas de culinária Gastronômica Olha que legal Então assim A gente tá pincelando de tudo um pouco Assim Sim E o muito que dá bem certo no blog Que eu e a Manu Apesar de a gente pensar da mesma forma A gente tem estilos diferentes A Manu é mais clássica Eu gosto de uma coisa mais diferente Eu gosto muito de criar E cada um tem um estilo Então dá pra agradar Dois estilos diferentes Sim Dá pra do clássico Pra quem gosta assim Do meu jeito E tem gente que gosta muito Do estilo da Manu Então tipo assim Tem gente que entra no blog pra ver o Manu Tem gente que entra no blog pra me ver Aham E assim Vários Então cada dia que entrar no blog É um post diferente É uma coisa diferente É uma coisa diferente É uma novagem É uma novagem É uma novagem É um dos post que eu mais gosto de fazer Adoro pesquisar Aham E falar do que que tá rolando Então assim Ah e tem de tudo A gente indica Ai e como fazer E onde achar E pechincha Que todo mundo gosta Agora é só mulher que entra no site também? Não O homem também dá umas trajinhas lá Não A gente tem vários meninos Que nos acompanham Que é muito bacana Que legal assim Porque assim Tu pode É uma assim No momento que te fala da tendência Dá pra inverter os papéis Não é só ter menino Olha Aquela corta na moda O homem também pode usar Entendi Isso é válido pra ele também Legal demais Gente Então um sucesso pra vocês No blog É legal E as meninas Como a gente já falou São consultoras Estão aí Viajando o país Dando palestras Enxergando pessoas Você que é como eu Meu amigo Minha amiga Não sabe se vestir nada Sabe Nem por onde começar Liga pras meninas Entre em contato com elas aqui Ou você que é uma loja legal Também Que quer entrar no blog Estão sempre abertos também Para os nossos parceiros Para os nossos anunciantes No blog Legal demais E vamos mandar um super abraço Aqui pro pessoal da Elos No shopping Meu muito obrigado Pra vocês A gente fez há um pouco tempo Algumas fotos Algumas produções Que eu utilizei muito Da Elos Parabéns Todo mundo aí E também o Eric Que a gente falou Do Eric Gebber Aqui O site do cara Aqui embaixo Não dá uma ver E aparece por lá Meninas Obrigado Beleza Fica daí Que é o tipo Daí Que a gente se encontra No próximo Blix Tchau Até mais Canal da gente Verde perto o planeta E aí Obrigado.